Olá, hoje nós conversamos com Renato Rabelo, presidente do PCdoB. Renato, conta pra gente, quais são os desafios do PCdoB para as eleições neste momento? Olha Carla, nós temos para as eleições de 2012 lideranças com grande influência política e com grande prestígio político em capitais importantes, em cidades médias. Isso é, para o PCdoB, um grande ganho, muito valioso, portanto, contar com essas lideranças. Fortaleza, o Inácio Arruda, Flávio Dino em São Luís, a Manuela em Porto Alegre, você tem a Alice Portugal em Salvador, capital importante do Nordeste do Brasil, Netinho de Paulo no maior município do Brasil, que é São Paulo. Portanto, essas lideranças é um bom começo, porque o PCdoB pode apresentar isso ao povo desses municípios. O desafio maior agora é como reunir apoio a essas lideranças, é como construir alianças políticas amplas, representativas nesses municípios, para que a gente consiga êxitos com essas candidaturas, que é uma possibilidade importante da gente construir um novo Brasil a partir da construção desses novos municípios, municípios que têm que ser mais humanos, municípios que têm que atender o grande anseio daquele povo que mora nessas grandes cidades. Muito obrigada, Renato. Aqui é a Carla Santos para o Boletim Vermelho.